Fala aí, irmão. Ué, mas não é tu? Não é tu que tá mandando de Ferrari ali agorinha, pô? Não é não, irmão. Ferrari, maluco? Tá pedindo dinheiro aí, caralho. Eu vi ele de Ferrari, caralho. Não, não, meu. Tá metendo louco aí, mendigo. Essa bolsa dele aí vale mais de 30 mil reais, caralho. Não, 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 não. Dá conta, irmão. Começando mais um vídeo, deixa o like, inscreve, caralho, ativa o sininho. Tô metendo louco aqui, o cara tá pedindo dinheiro pra quem tinha uma Ferrari. Não, eu achei no lixo. Você achou no lixo essa mochila? Sim, eu acho que eu queria fazer isso lá. Quem é que joga a mochila da Gucci lá fora assim, irmão? 30 mil reais? É, não, não sou. Ai, ai, ai. Devolve meu dinheiro, devolve meu dinheiro. Não, vai ter que resolver no diálogo isso aqui. Rapaz, você achou o quê? Será que é porque a gasolina tá cara, irmão? Você tá querendo botar naquela Ferrari lá? Não, irmão, olha ali, eu sou de bicicleta. Tá de bicicleta. Devolve meu dinheiro, irmão, vai. Eu te dei 10 mil conto, devolve meu dinheiro. Irmão, você deu quanto dinheiro é ele? 10 mil, 10 mil. 10 mil dá pra botar a gasolina na Ferrari, pô. Vai, filho, devolve meu dinheiro. Eu vou te preocupar com você, vai, vai. Eu inventei, tô ferrando com moleque, velho. Vai, irmão, devolve meu dinheiro, caralho. Vai, devolve o dinheiro do cara aí, tio, mano. Eu não tenho filho. Ih, caralho. O que que eu vou fazer com você agora? O que que eu vou ter que fazer com você agora? Não sei, irmão. Não me batiu, cara. Tem que dar umas corretadas no seu agora, filho. Não me batiu, cara. Meu Deus, tá bom, não bate o cara não, tio. Calma, caralho. Meu Deus, calma sozinho aí, tio. Vai, que ganha. Caralho, velho. Ele deve tá correndo dinheiro pra Ferrari dele, velho. É, filho, o cara tem Ferrari que tá pedindo dinheiro nos outros aí. Eu dei logo 10 mil pra ele. Aí é, ouça, hein, velho. Caralho, esses caras palhaças. Olha lá, caiu. Ele tá bem tonto, ele tá bem tonto. Toma porrada de cara tonta. Trouxa. Ah, porra. Deixa ali, fala aí. Vai lá, vai lá. O cara, o cara nem sei quem é o cara, velho. Eu falei que o cara tinha a Ferrari, velho. Coitado, tomou duas porretadas, mano. O cara ia ficar puto comigo. Qualquer coisa, se ele quiser, eu dou 5 reais aí, né. Deixa eu deixar minha moto, minha bicicleta aqui. Parada é o seguinte. Eu tenho que pegar um caminhonete, porque eu tenho que ir lá cortar madeira. Eu tenho que pegar nas toras, tá ligado? Hoje, porque os caras pediu muito, mano. Mas foi muito, tá ligado? Muito, muito material, muito documento, tá ligado? Então, o que eu vou fazer aqui, mano? A gente vai vir em caminhonete. Mano, eu quero pegar caminhonete top, tá ligado? Essa daqui, ó. Tipo essa mercedona aqui, tá ligado? 55 centavos, tá ligado? Não tem reais, não tem nada, então é 55 centavos. Eu acho que eu vou meter essa daqui, ó. Porque dá pra botar as toras aqui atrás. Poucas pessoas compram, pá. Pronto, pronto. Pegamos, hein. Agora, vambora lá. O cara ali vai levar lá na garagem pra nós. Coitado do cara, mano. Deixa eu passar ali, mano. Falar com o cara ali que eu confundi ele com outra pessoa. Se não o cara vai ficar doido atrás de mim. Tio, calma. Deixa eu falar com ele. Cadê ele? Cadê ele? Ele tava por aqui, mano. O cara, ó. Ó, ele correu, mano. Tu acha que ele foi pegar a Ferrari dele mesmo, tio. Cadê ele, mano? Que que foi? Não, não, não. Passei na tia, pô. Na tia. É, com a tia. Sabe qual tia? Qual? Tia Tolo. Nada a ver, pô. Deixa eu passar um paninho aqui, mano. É bonito, hein. Ai, caralho. Essa caminhonete aqui é bonita, hein. Que isso, cara. Ah, por isso que eu mando essa aqui também, ó. Exatamente, pô. Aí, ó. Caralho, essa aqui é gigante, hein. Valeu, irmão. Valeu. Eu sou o trouxa do caralho. Ué, essa aqui é bonitona, hein, mano. Olha o tamanho disso aqui, cara. Caralho, doido. Será que o russo vai lá, velho, pegar uma Tora, mano? Porque eu acho que ele gosta de pegar a Tora, mano. Mano, eu quero achar aquele cara, tá ligado, tio? Eu quero achar aquele cara, só que eu não acho ele. Eu quero dar um negocinho pra ele, que ele toma uma porrada à toa, velho. Ué, tu de novo pedindo dinheiro, irmão? Dinheiro não. Emprego. Não era à toa ali que te pediu dinheiro no cara que quer dar uma porretada? Não. Ué? Caralho, mano, olha aqui, ó. Pra você não ficar com muito frio, ó, vou dar isso aqui pra tu. Se tu conseguir, se souber vender isso aqui, já era, ó, ó, ó. Isso aí não é barato não, caralho. Aí, ó. Essas oito aí já dá pra você ganhar um dinheiro, irmão. Isso aí é louco. E, cara, eu também tô fazendo aí uma coisa também, cara. Tá dando ajoelhada? Como é que é? Eu tô colocando os negócios aqui, entendeu? Ih, caralho. Eu tô oferecendo aí as casas alugadas aí do véio, entendeu? Ah, você é um revendedor do véio. Pode crer, pô. Pode crer. O véio tá contratando qualquer peão aí, pô. Aí sim. É mentira dele aí, mano. É mentira, é mentira? É. É. Eu vou chamar ele lá, rapaz. Chama ele, chama ele lá. Vai, 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 vai. Pô, sou trouxa do cara. Deixa eu guardar meus negócios aqui, mano. Eu tenho que guardar isso aqui aqui dentro, tio. Calma aí. Tranquilinho, tá ligado? E bota as 16 aqui dentro também, tá ligado? É, irmãozão. Isso aqui vai ficar sinistro. E bota as 5 folhas de papel aqui dentro também. Pô, essa caminhonete é boa, hein? Gostei, gostei. Vambora. Vamos pegar a tora, irmão. Tem que ir lá pegar a tora e hoje vai ter um negocinho pra nós fazer também. Calma. Valeu, irmão. Bom, boa arrecadação aí, mano. Tem uns trouxas que ficam aí que dão dinheiro pra caralho, mano. Fica por aí. Ô, se perguntar, se perguntar. Não é o cara do leilão lá? Quê? Não é o cara do leilão lá? Fala aí. Tá, quando é que vai ter o próximo leilão aí, pô? Cara, se você não pagar as suas dívidas aí, amanhã já, tio. Pô, eu fiquei em dívida. É, nós, irmão. Valeu. Aí só depende de tu não pagar, arrombado. Oi, irmão. E aí? Eu vou ali pegar no Astora. Bora lá pegar também? Pô, é, irmão. Eu tô meio ocupado agora. Tá ligado? Eu ia até te ligar, porque eu tô precisando de você, velho. O que que é? O que você vai fazer agora? Agora, agora. Ô, troto. Eu preciso de uma segurança, tá ligado? Agora, agora? Mano, não. Mas daqui uns 20. 20 minutos? 20 e 30, mais ou menos. Tá, tá. Você ainda precisa de alguém pra pegar na Astora com você? Ah, eu vou lá. Eu tenho que ir lá pegar as Astora pra fazer uns documentos, pô. Tem que ir lá pegar madeira, despegada. Tá só, mano. Eu vou com você. Eu tô na mecânica aqui, você me busca aqui, que meu carro é lerdo. Tá, tá. Tô indo aí. Eu peguei um carrinho novo pra ir lá fazer essa parada. Aí sim, hein, mano. Tô indo aí, falou. Aí, pô. O cara tá lá na mecânica, lá, safe. Vambora, vambora. É bom que eu dou uma mexidinha já, né? Pô, que carro doido, mano. Que isso, tio. Pô, e é rápido ele, hein, mano. Você acha que dá uma equipada nele, fica mais rápido ainda, hein? Caralho, doidão. Aí, o carrinho. Bonito, carrinho? Pô, irmão. Sinistro, hein? Só pra botar a tora dentro dele, pô. Botar umas toronas ali, já. Ah, esse aí aguenta. Aguenta, aguenta. Tá fazendo o que com esse carro aí? Eu tô, então. Você tá vendo, né? Ah, esse carro aqui é seu. Isso aí. Isso aí, só segura duas rajadas de AK só. Caralho. É o vidro. Faz um teste, tem uma arcaí? Eu tenho, eu tenho. Vou pegar ali rapidinho. Calma aí. Não, moça, você tem que tá aí dentro pra gente testar, peraí. Deixa nós buscar ali rapidinho. Tá uma descarregada só nesse vidro aqui, só. Ela tá metendo. É só isso. Ah, entendeu? O que esse trouxa vai fazer hoje, mano? Eu quero pegar as paradas, mano. Pra ganhar dinheiro. Tem alguma criatividade pra esse carro aqui, irmão? Que que é? Tem alguma criatividade? Ficou bom, né? Simples, tá bom, né? Tá bom, tá bom. Vamos melhorar a banheira ali. É, não deixa eu botar a atenção, não. Então, mano, é porque ele é blindadaço, tá ligado? Tá, tá ligado. Muito pecado esse carro. Muito pesado. Fala, fala, fala. Pô, mano, vou exibir pra você, velho. Polícia civil tá na cola da minha irmã, tá ligado? Então, eu tô achando... Então, mano, o segundo é corrupção. Só pra você não entender detalhe, não. Ela me contou ontem, disse que um cara do bombeiro foi puxado de canto e é amigo do delegado. Amigo de infância. Só que todo bom cagueto caguetou pra comando dele. Que é o que minha irmã... Entendi. Falou que ela vai ser presa, velho. É, falou que só tá... Juntando prova pra prender minha irmã. Certo? Ninguém vai prender minha irmã, não. Você tá ligado? Que nem assim que funcionam as coisas, não. Mas não sabe quem é o cara? Tem que ir lá pegar essa porra, cara. Moço. Já tô com plano pra matar esse mano aí. Ah, mas foi o delegado que denunciou? O delegado ameaçou. Mas o cagueto é um cara do bombeiro mesmo. Ih... Isso. Pô, é, mas isso aí é fácil, pô. Manda ela te passar a lista do pessoal que tem lá, caralho. Então... Pessoal que já trabalhou, entendeu? Ela já sabe, ela já sabe. Ela já sabe quem foi? Ela só tem medo. É, por causa disso, tá ligado? Ué, vou pegar o cara, tipo... Mano, qual machado que eu pego aqui? Qualquer um. O machado, o machado. Então, vamos lá. Então, mano, resumindo pra você, velho. O mano comediou e vai prender ela. Ninguém vai prender ela, mano, tá ligado? Não vai fazer o quê? Não vai fazer um escolta pra ela até no aeroporto. Vai ter um jardim particular esperando ela lá, ela vai colocar no mundo. Não vai ser presa porra nenhuma, não. Ah, mas aí que tá. Se ela fizer isso, ela não pode voltar mais, né? Não, não vai voltar, não. Ela vai se manter lá, segura, até que... Cara, se a gente consegue matar o cara que denuncia óbvio, se a gente for ir, pê. Mas claro que precisa. Acho que não, pô. Mas aí tem que ter testemunha, velho, na hora do julgamento. Mas já tá tudo na mão delegada, pô. Não, mas sem testemunha na hora, não tem como, filho. Deixa eu ver quem tá me ligando. Olha, mano, ó. Suave? É isso. Faz o seguinte, reúne com o Rick aí, lá em casa. Quer dizer, não, cassino. Reúne com o Rick no cassino. Essa daí não fui eu não, velho. Essa daí não fui eu não. Alguém tá metendo o louco por fora aí. Beleza. Ai, caralho. Errei. Errei. Caralho, tô dando porrada no vento aqui, tio. Calma. Calma, calma. Dá uma machadada daqui. Dá outra aqui. Dá outra aqui. Pronto. Já pegamos um aqui. Vamos indo, mano. A gente vai ter que pegar bastante coisa aqui, tio. Ó, dá uma machadada. Dá outra aqui. Dá outra aqui. Tranquilinho, tranquilinho. E vamos pegar madeira. Nossa, tem que ter osso, mano. Acho que uma madeira faz duas folhas. Se eu não estou me enganando nisso aí, cara. O osso tá pegando ali na direita aqui. Eu tô pegando aqui na esquerda. Pô, sou bom madeireiro, hein, mano. Não erro uma, tio. Olha isso. Toma aí. Toma isso. Já foi. Eu pego essa aqui também. Toma. Toma. Parece que eu tô dando uma machadada de alguém, caralho. Aqui. Ih, essa aqui eu falei, mano. Só pra falar. Pô, mano. Que isso, caralho. Calma, calma. Calma, 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 calma. Foi. Pronto, pronto. Saímos de lá. Peguei uns 39 madeiras. Isso aí já dá pra fazer, eu acho que umas 80 folhas, se eu não me engano, é o dobro. Então eu vou ali fazer um negócio com o Russo, que tá querendo levar a irmã dele pro aeroporto, aí segurança, manda ela embora. Tá ligado? E aí depois a gente continua pra ir lá e vender pros caras, mano. Ganhar dinheiro, tiozão. Não é ruim. Ih, é o 101 aqui? Mano, faz os... Ah, mas todo mundo de fuzil, roupa preta, ele leva lá pro aeroporto lá. Fazer um escosto pra mim. É um escosto pra mim. É um escosto pra mim. Daqui 10 minutos você consegue tudo pronto, será? Consigo, me manda um... uma mensagem. Tá, se tiver o seguinte. Se há um plano já. Se há uma de fuzil só, um fuzil só. Já tem que ir lá botar roupa e pegar fuzil também. Ih, mano, esconde lá nos fundão do aeroporto, aí eu te passar logo certinho, tiozão. Tranquilo, tranquilo. Pode ser? É isso que o rapaz já tô fazendo. Beleza, valeu. Já é, irmão, tamo junto. Valeu. Falou, 101. Falou, 101, agora é o famoso. Ai, pô, eu tive esse carro de velho daí, cara. E esse, parabéns, parabéns, você é inteligente aí. Irmão, você não viu nada, você tá ligado, né? É, eu não vi porra nenhuma. Não aconteceu nada não, irmão. Ô, irmão, tranquilo? Tranquilo. Ô, eu queria te pedir desculpa lá, eu te confundi aquela hora, pô. Confundiu? Eu? Eu confundi, achei que tu que te tava com o Ferrari pedindo dinheiro, pô. Eu? Não era tu que tava ali tomando uma porretada? Eu não, bom. Carai, eu confundi de novo, velho. Confundi de novo. Tá tranquilo, irmão. Achei que tu era o cara que tava pedindo dinheiro na rua ali, pô. Foi mal. Tá, aqui, eu te encontro lá, tá? Vou correr ali só buscar um negócio importante, tá? Tá, tá, tá. Tá bom? Ai, carai. Calma aí. Bora, bora lá no cassino, bora lá no cassino lá. Putz, eu tenho que trocar a roupa, mano. Pô, que esse gado é muito mula, velho. Eu tinha que ter trocado a roupa primeiro, velho. Mas acho que eu vou trocar a roupa, mano. Antes de ir lá pro cassino. Fala aí, fala aí. Fala aí, tio. Ô. Tranquilo? Ficulidade, tranquilidade. De boa, de boa. Como é que tá o movimento aqui? Rapaz, só tem uns barbelos batendo aí. Só a polícia mesmo, pra lá e pra cá. Polícia passando muito aqui na frente? Pra caralho, ali na rodovia. Ah, tá, mas você tá vendo se ela tá rodeando igual ontem aqui? Ah, lá, 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 tá vindo, lá, lá. Mas aí ela tá atrás de alguém, hein? É, não. Mas não tá rodeando igual ontem, não. Tá, lá, tá cedo. Eu tô falando pros menina aqui, exatamente agora, que ontem foi estranho pra caralho. Sim, sim, sim. Inclusive, tem que ter que falar uma parada pro patrão aí. Não sei se ele tá aí, ele já tá pra aí. Daqui a pouco aí vai chegar aí. Vai fazer alguma coisa. Tá um papo pra ele aí. Que aconteceu umas paradas aí que eu acho que vai dar merda. Porra, se for, fala logo. Tem coisa aqui dessa porra pra tirar aí. Não, não sei se é daqui ou se é de todo mundo, entendeu? Ih, caralho. É, mas é, tá. Que bagulho vai dar uma fedidazinha, tá ligado? Mas é por isso que eu preferiria falar tudo uma vez só. Pra não ficar falando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Deixa ele chegar aí que vem. Aí nós fala tudo já. Mas tem a ver com a parada de ontem também, acredito eu. Puta que pariu. E eu acho que vai dar uma molhada aqui no cassino, tá? É, então. Foi isso que a gente ia tirar essas porra daqui tudo hoje. Exato. E agora eu quero saber... Minha vascaína, por isso que ele tá puto. Ah, isso aí é outra parada. Menor, chega aí. Menor tá... Ele tá bebendo há muito tempo. Deixa ele lá beber. É o seguinte, patrão. Não sei se vocês perceberam ontem. Vou tentar ser o mais breve possível pra gente não perder tempo. É... Que ontem aconteceu muita coisa esquisita, né? É. Muita coisa esquisita, né? Primeira coisa esquisita que aconteceu, não sei se vocês repararam. Duas pessoas saíram antes do transporte começar. A primeira que saiu foi o Igor, mas isso bem antes de tudo começar. E pra mim não levanta suspeita alguma. Onde que eu quero chegar com isso? A segunda pessoa foi o NK. Ele saiu exatamente antes de vocês levantarem voo. Ele alegou que tava com sono, papapá, aquela coisa. O que que acontece? Chegou no consentimento do Rick. E o Rick me passou isso hoje. Aí a gente vai juntando as pecinhas. O CID. Os meninos do CID viram o NK por três vezes. Por três vezes lá na polícia civil com o mesmo carro. Qual carro? Um Focus branco. Focus. Mas ele saiu com aquele carro preto. Por que que tava de Focus branco? Três vezes ele foi visto na civil. Até aí. Ok. Tenho conto. Junta com o que aconteceu ontem dele ter saído antes do helicóptero levantar voo. Entendeu? Caralho. Caguita, velho. Tipo, dois minutos, patrão. Foi quase contato. Dois minutos. Sabe que o cara realmente é um caguita, mano? O cara faz, vou, rapaziada. Eu vou dormir. Tô com sono aí. Valeu, valeu. Bom trabalho pra vocês aí. Seguinte, se não sai daqui, só nós quatro vamos... Mas ninguém. Não faz a de ninguém. Aí o que que acontece? Agora nós cinco que acordaram, velho. Faz o seguinte. Não, eu já tinha passado pra ele. Mano, você vai fazer o seguinte. Quer pegar? Não vai fazer o bait, certo? Não vai bolar um plano pra ver se vai brotar polido. Qual que é o plano? Não vai falar que não vai fazer uma operação de lavagem aí. Certo? Não vai lavar. Não vai lavar. E aí não vai falar que não vai marcar o local, tá ligado? Não vai marcar o localzinho. Exatamente. Tá ligado? E olha, vou falar assim. Mano, esse cliente é tão importante que até eu vou lá, mano. Sim, melhor coisa. Não, não. Melhor coisa. Tem fuzil lá agora? Não tem nada lá. Tá limpo. O meu também tá limpo. O meu também tá limpo. É, os que estão ali a gente vai usar agora. E depois de aguardar lá, já, né? A missão pra hoje é o seguinte, mano. Não tem porque eu ficar escondendo nada de vocês. Então é o seguinte. Essa missão aqui eu já ouvi já. Então eu vou no corte e já volto. Eita. Aí sim, hein, caralho. Opa. Opa. Opa, tudo bom? Tudo. Sim, me divertiu um pouco. Ah, pode entrar aí. Ah, é massa, pô. Pode ficar à vontade. Tem ficha aí? Tem ficha? Não, não tem. Não. Deixa eu lá dar uma ficha pra ela. Vende lá. Ah, qual é gato? Você vai gadar aqui, caralho. Vai querer quantas fichas, moço? Cada um é cinco reais. De ver, dez. Dez, não. Pode ser vinte. Mas vinte ficha? Não sei se você vai brincar muito com vinte ficha aí, não, hein. É quanto? Cinco reais? É cinco reais. Mas o pessoal compra em média de umas dez mil fichas, cinco mil fichas, né? Dez mil fichas? É, acho que é oito, oito. Acho que é oito é melhor, calma aí. Deixa eu vender a ficha pra essa trouxa aqui e eu já volto. Tá, quem vai aqui? Vai ser a sua irmã ou a outra lá também vai? Vai também, ela vai também. Dá uma bozinha ali. Ih, caralho. Tomara que perca. Ladrão. Ladrão de Ferrari. Beleza, irmão. Beleza. E ele vem mirando pra nós, né? Ué, ele mirou, mano. Mas você gritou que eu tomara que você perca. É lógico que tá mirando pra mim, pô. O mano tá preocupado com uma hammer amarela. O único cara armado lá dentro dele tá mirando pra nós. Pode crer, pode crer, mano. Mano, o cara é cagueta, vai foder, ó. Caralho, vai quebrar nós, irmão. Se nem cá, mano, eu não sei. Esse cara veio lá da França, tá ligado, mano? Não sei lá. Não é um cara das antigas, tá ligado? Já não dava muito pra confiar, mano. Já todo coisa grande tem que ter um. Pior que é, mano. O líder é foda, né? O líder cê cagueta é foda, né? Ué, é? Não é, mano. Essa parada aí. Cê acha que não foi esse cara que meteu o louco? Então, mano, então. Pode ser. Ô, mano, pensa comigo aqui, mano. Porque ele também participou, não participou da parada de tirar o pote? Participou, por todo mundo vem de uma vez, irmão. Tudo isso aí veio de uma vez, hein? Você com os bagulhos. Aí vem um mano do nada no cassino, documentos falsos. Aí do nada, polícia cercando. Mano, mano, tá ligado? Minha irmã corrupta num dia. Mano, isso aí, isso aí não tem noção, mano. Tá tentando derrubar eu, todo mundo que tá próximo de mim, tá ligado? Vai cair. Entendi, mano. Não vai ter cuidado disso aí, velho. Porque o cara, pra ter essa info assim, tem que ser próximo, irmão. Então. Esse cara tem que... O certo era a gente ter essa lista de quem fez essa porra, né? Que aí dá pra atirando aí, vai botando o dedo e ver qual que pode ser, entendeu? Agora que vai meter o pé, não tem o que fazer, né? Fechado. Irmão, deixa eu te dar um papo aqui, irmão. Esses tiros aí não é lojinha não, irmão. Isso é metralhadora, porra. Mano, é aqui em cima na favela. É lá embaixo, tio, é lá embaixo. Onde? É metralhadora lá embaixo, isso aí, mano. Na sentido lojinha? É, cara, ali na lojinha, metralhadora. É, irmão. Que easy, irmão. Mano, a bala tá comendo lá embaixo, filho. Deixa eu amar as coisas dela ali, correndo em volta. Caralho, tá dando foguetor aqui na frente aqui, velho. Mano, volta aqui pra ele que tem a da mansão, velho. Pode ver, mas tá aqui na... Que isso, doido. Calma aí, vou dar uma avançadinha ali pra ver, tio. Vou ver aqui o que que tá rolando aqui, esses tiros. Calma aí. Caralho, a bala tá comendo, velho. Deixa eu ver se consigo ver daqui. Ó, é lá na frente lá. Ó, ó. Cara, explodiu um carro, mano. É, a polícia metendo bala lá dentro, velho. Olha isso. O policial caiu. Eles sumiram e caiu, velho. Que isso, doidão. A bala tá comendo lá, velho. Rapaz, começou a guerra aqui, irmão. Que não para os tiros, não, fi. Uma da polícia, uma da militar e uma rocão. Uma rocão. Aqui. Calma, calma. Pet, é. Isso aí, provavelmente, é o quê? Civil também. É, aí tem ponta de vento de droga nesse lugar, não tá aí? Mano, vem, 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 vem. Nosso L aqui, ó. Golbeira. Tira o seu sarro. Meu Deus, a polícia já tá lá, já no local, tio. Tenta fitar, talvez. Se tem aí, os caras vão bater e vão sair daí, né? Não, a gente não vai ficar aqui pra... A gente vai levantar o L. A gente vai ficar aqui, né? Calma, como é que a gente vai fazer quando a gente... Puta que pariu, eu acho que eu vou cair. Eu tô dentro da viatura sozinho, viado. Você tá dentro da viatura? Dentro da viatura? Da viatura não, da porra do carro aqui. A viatura passou na minha frente aqui. Meu Deus, a polícia tá lá no local, tio, do aeroporto. Olha que eu não tô lá, fi. Tá, loucão. Não levanta, não. Parado lá. Bora ficar aqui, ó. Bora ficar aqui, bora esperar os caras. Mano, sem condição, velho. Espera um pouco, espera um pouco. Beleza, a gente vai ficar aqui esperando aqui. Tá, o que que vocês tão vendo? Você acha que eles tão procurando alguém? Pegou alguém? Mano, o que eu tô vendo? É o seguinte, passou uma viatura da militar com uma rocã e logo em seguida a viatura do Garra. A viatura do Garra tá lá dentro do hangar. Deve tá falando com o piloto agora. Deve não. Tá falando com o piloto. Tá lá com o piloto já? Tá lá com o piloto, na aeronave. Caralho, como o cara já sabe quem a gente é lá? Qual é o lugar que eles estão, cara? O hangar principal, irmão. O hangar principal. Aquele que tem a venda de droga, tá ligado, né? Ou é o cagueta, vigiando nós. Tá estranho, tá estranho. Esse rádio, ele já sabe? Não sabe não, pô. Cabei de inventar, velho. Possível, possível. Helicóptero da civil e da militar agora. Já tava lá, mano. Tá, vocês tão vendo mais aqui agora? Exatamente isso que eu acabei de falar. Dois helicópteros sobrevoando aqui em cima. Você acha que é a polícia? Mano, certeza é a polícia, porra. Não tem como não. Com certeza é a polícia. Quer um plano B? Hã? Quer um plano B rápido? Bom. Barco. Mas... Vai pra outra, vai pra outro local com... É, então. Então, avião, eu tô pensando no aeroporto lá de cima. Mas como é que você vai pegar o avião aqui e vai lá pra cima? Lá tem como tirar lá? O avião não tem BO não, mano. Tem BO não. E os caras não caiu a casa não. Então tem que aproveitar agora, fica. Eles tão lá na... Deixa eles lá... Não, 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 não. Não fala nesse rádio não, não fala não. Não sai não. Vamos nós, só nós mesmo, filho. Lá ele leva nós pra lá. Tá vindo dois civis aqui em direção. Vai pegar o avião lá? É, carai. Deixa eles lá, tá ligado? Que se você falar nesse rádio, já deve ter vazado. Deixa ele, vai só nós, filho. Essa é a única janela. Aproveitar que eles tão tudo lá no outro aeroporto. Mas o meu avião tá lá, porra. Só tem um... Mas tem helicóptero? Tem, tem. É, ele tem. É, helicóptero, avião, porra, carai. Merda. Não é, porra. Sai do aeroporto. Longe pra um carai. Tá, mas vai até um ponto, tá ligado? De helicóptero e depois ele se segue um, sei lá, qualquer coisa, avião. Não sei o que vai ficar aqui, mano. Se eles tão fazendo isso daí, provavelmente já sabe, tá ligado? Que ela tá querendo sair, entendeu? Aí é contigo, filho. Eu acho que tem que ser um avião. Porra, avião. Aí quebra, tio. Quem tem avião? O velho não tem, não? Mano, deve ter, mas não tá aí, porra. Eu chamei ele. Puta que pariu. Eu chamei ele. Se a gente ficar paradão aqui, esses caras devem vir pra cá, porra. O que você quer fazer? Eu acho que o plano do L é melhor, hein? Você vai levar as duas lá pro aeroporto, lá de cima. Lá eu vou deixar o avião lá, mano. Eu vou pegar um avião ali, sei lá, mano. Liotangar. Me virar, velho. Sei lá. Hum, eu sei que eu posso fazer, então, tá? Tem que agir isso aí rápido, filho. Se for fazer, tem que ser bom. E a maioria anda acedido. Tá, irmão. Vou conversar com a minha irmã. Faz o seguinte. Tá. Você não tem um L, né? Porra, L eu não tenho, não, filho. Não, não. Você... Você consegue lá buscar um L? Consigo, eu só vou falar. A gente passa a chave dele aqui? Sim, sim, sim. Você vai lá? Você vai lá e pega, não pega? Tá, mas aí eu vou pousar na favela aqui? Não, vai pro cassino, porra. Caraca, cassino é moiada. É melhor na favela, hein? Não é mais, não? Não, pior que não é, não, filho. É que é daquele cassino. Vai pra favela. Pode ser. Porque ninguém vai saber que a gente tá indo pra favela. Isso, isso. Vou te passar a chave também. Tá, tá. Meu Deus do céu, você vai dar merda, velho. Vambora, vambora, vambora. Tomara que dá pra pegar o L aqui, tio. É aqui que pega L, irmão? Nem sei onde que pega, mano. Essa parada aqui, irmão. Onde que pega L nessa desgrama, tio? Ô. Porra, agora eu tenho que saber onde que pega o L nessa desgrama aqui, velho. Eu não sei, tio. Vou dar um migué nesse cara aqui, tio. Tá ligado? Vou dar um migué nesse cara aqui. Oi, irmão. Oi, pode falar. Falei. É... Não, deixa cá, deixa cá, deixa cá. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Putz, não é aqui que pega L, caralho. Meu Deus, velho. Nesse aeroporto aqui não pega L, não, mano. Meu Deus, velho. É lá embaixo, velho. Tô no lugar errado, velho. Calma. Tô verificando aqui. Tô marcando o local, calma. Tô marcando não, tô marcando não. Tá pra gente pegar o L ali já, velho. Já vou pegar e vou pousar direto. Ei, deixa avisado lá. Entendeu, hein? Oi, irmão. Fala de novo. Deixa avisado, deixa avisado. Tá, cê conseguiu? Agora. Já é, eu vou encaminhar as duas lá. E de lá eu vou tentar arrumar o bagulho de novo. Tinha uns caras estranhos aqui, tá? Pegando helipoporto no mesmo momento. No mesmo momento ele passa no rádio. Não sei o que vai dar com isso aqui não. Tô indo direto da favela, hein. Vai lá, vai lá. Não, não. Isso, vai direto, vai direto. Sim, sim. Aquele aeroporto ali perto dela. Caralho, eu falei no rádio. Não era pra ter falado no rádio. Caralho, doidão. Tá acontecendo um monte de coisa aqui, tio. Meu amigo tem que tentar ajudar lá, fi. Vambora, vambora. O dinheiro é na favela aqui. Já posa aqui na favela, tá ligado? Nossa, eu tô muito desacostumado a andar de helicóptero, velho. Porra, tem um problema, mano. Já tem aqui, já, tio. Ô, Gosto, você tá aí ainda? Os mano tão aí ainda? Os mano? Sabe que nós estamos no mesmo local ainda. Ô, Russo, tem um problema aqui, tio. Tá lombradaço, irmão. O bagulho pesou, hein. Tem um problema aqui, Russo. Manda tirar alguém, tirar o L aqui, tio. Tem dois aqui. Merda, velho. Eu não sei nem se existe aí. Essa informação vazou, hein, Russo. Com certeza, mano. Vazou, vazou, vazou. Mano, eu... Liga pros caras lá e fala que é nós aqui. Pra tirar um L ali. Puta que pariu. Logo na quadra, irmãozão. O lugar mais difícil pra pousar, velho. Meu amigo, meu amigo. Vai dar merda aqui, tio. Irmão, a polícia tá atrás de você. É a polícia, é a polícia. Acabei de ver. Era a polícia, era a polícia. Tô aqui, cara. Da favela, já, tio. Irmão, era a polícia. Era a polícia, acabei de ver. Vem, porra. Eu tô aqui, já. Mano, o Sid falou que a polícia te seguiu, mano. Eu falei, você tá fitando aí, hein. Tá fitando aqui? Tá, mano. Você tá entendendo? Mas pode vir, irmão. Você já avisou os caras? Ô, ô. É... Avisa aí que é Russo aqui. Mano, eu tô subindo. Os caras vão passar a rádio aqui, pô. Vou ter que ligar pro Sid de novo. Não, eu já falei com ele aqui já, que é teu. Deixa eu pousar aqui, vou pousar aqui. Já pousei já aqui. Os dois que eu era tu. Cara, vou ter que pedir uma ajudinha de vocês aí, hein. Oi? A gente vai ter que pedir uma ajudinha de vocês, hein. Opa, bora que eu ia pra dia, pô. Tem como fazer uma escolta com esses dois L que vocês têm, não? Tá a cara de gente armada desses L? Os dois tão vindo aí, pô. Então. Esse plano vai ser bom. Tô com o plano aqui. Vem, 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 vem. Tem que vir, mano. Tem que vir, tio. Eu tô com o plano aqui. Os caras da escolta pra nós de helicóptero. Até lá no local, velho. Decide aí, rápido aí, mano. O cara aqui tá ocupado aqui, mano. Caralho, isso dele morando demais, tio. Ele tá passando polícia pra cá e pra lá toda hora, mano. Meu Deus do céu, fi. Caralho, tá muito ruim aqui. É o velho, mano. É o velho que tá comprando uma rampa um caralho do cara aqui, velho. Tá tomando o maior tempo. Onde você tá? Na favela, tio. Não, eu tô aqui, mano. Não, tá aqui no L. Você já tá na quadra? Tô aqui. Ô caralho, eu fui lá na porta de espera lá na frente. Calma aí. É o carro dele aqui. Vamos, 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 vamos. Bora. Ó, entra as duas aí, tá? Seguinte, conto com vocês lá, velho. Se eu não aparecer, é isso. Só segue o plano que esse mano piloto aí vai fazer com vocês, já é? Segue o plano do mano independente, hein? Tá, tá. Tá, vamos subir aqui. É, falou que a polícia tava aqui. Sim, sim. Ruxa, entrou? Vambora. Como assim? Ela é todo me sentindo, sei lá, aqui. Toma aqui, toma aqui, Ruxa. A gente tava mais segura numa favela do que na rua. Tá aí, Ruxa. Sobe. Sim, é o L que tá indo pra lá. Você viu o L que tá indo pra lá. Mas não, é o L preto é nosso, tá indo pra lá e tem uma escolta também. Um fuzil. Tá, a gente tá com o L, a gente vai ficar então. Tá, 3-0. Tem problema não. É, a gente deve se botar bem no alto, entendeu? Tá, vou buscar meu jato e vou descer lá, tá? Mentira. Se o jato chegar lá é meu. Vou ter que ir pra longe pra mentira. Irmão, pelo amor de Deus, só quero ela com a segurança dele desse lado. A senila aqui. A senila que tô doido, mano. A senila que eu tenho um sistema que eu sempre confiei. Meu Deus. Ô, irmão. Ô, é o de barro ou é o normal? É o de terra, né? Que ele é de terrinha lá. Terrinha mesmo? Tá. É, aquele que tem a fabricação. Do outro lado do rio, isso? Plantação, plantação? Ô, irmão. Não, não, pô. É aquele que tem a fabricação, tá ligado? Tá abrindo ele. Ah, pô. Agora entendi. Isso, fabrica itens. É porque o outro lá é melhor. Tá abrindo a polícia. Tinha uma moto me cercando lá na... Ah, tem um probleminha. Só tem um probleminha. Ele tá em cima de nós aqui. Calma aí. Eu vou ter que entrar... Ele tá dando um tiro de aviso aqui. Calma. Eu vou entrar no rádio dele. Calma. É. Tá, escuta? Alô? Alô? Que isso, cara? Ele tá atirando. QAP. Ué? QAP? Eles tá dando tiro aí no helicóptero? Não tô entendendo. Airbus preto. Identifico. Sim, sim. A aeronave tá aqui, ó. Só vai pousar aqui no aeroporto. Não tem problema, não. Não sei se não é de errado, não, né? Prossiga com o pouso. Sim, sim. Vou pousar ali. Último aviso. Último aviso. Pouse imediatamente. Sim, é justamente por não ter feito nada. Que eu não tô enganando quase nada do que tá acontecendo. Nada. É o seguinte. Ai, agora vai vir um soldadinho com a mão em mim? Então, vai, acho que vai dar merda, cara, mano. Se eu não pousar aqui, eles vão meter bala. Não, pode pousar. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim por quê, mano? O L, o L da polícia mandou mais descer, senão... Qual que é o L que eu mandou? Militar, militar. Ah, então tá suave, tá suave. Tá muito suave. É sua aeronave, você tem habilitação não, né? Deixa eu ver. Vocês não têm nada, né? Foda-se, eu não tenho habilitação não, mano. O que que eu vou fazer? Não, não, eles não têm nada, eles não têm nada. Ah, então eu pulei isso aqui. Tá, eu vou tentar enrolar, cara. Se você ver, Ruxo, oportunidade... Porra, promete, eles vão pra nós, né? Se você ver oportunidade, Ruxo, deita, mano. A mão na cabeça, porra, porra. Isso é eu, isso é eu. Deita! Opa, arido. Opa! O que é isso, pessoal? Opa, é isso, senhoras? Pode ser. Você quer falar a mão na cabeça, por favor? A mão na cabeça, por quê? Por favor. Pode vir aqui, Ari. Você quer me evitar alguma coisa? Eu tenho a ser honra de barra, cara. Pode vir. Se chegar, se viu aqui. Tem permissão, pode vir. Tem permissão, Guilherme, pelo amor de Deus. Invistando o aval. Se esse L tiver coisa dentro, já não. Tem permissão, a gente... Pode vir. Tá invistando o senhor aqui. Isso aí, ó. É, Guilherme. Habilitação, caminhão, ônibus, ABD. É, foda, hein, Guilherme. Tava fazendo o que dia, né? Opa! Quem era o piloto do país? Tá passeando, tá passeando. Tá passeando. Tem a carteira dela? Você tá ficando no aval aí, depois se ele... Quem era o piloto? Qual o novo senhor? Eu era o piloto. Você era o piloto? Não tem carteira? Tenho não, senhor, tenho não. É, eu complico. Tava fazendo o que na favela? Qual o nome do senhor? Que? Tava fazendo o que na favela? Conheço um pessoal ali, só foi visitar. Parou na quadra? É, mas o outro lado tava cheio, o senhor viu lá. Tá freio, é. Entendi, qual é o nome do senhor? Tonhão. Pode... o senhor tá corrigido aí, senhor? Sim, senhor, toma aqui. Esse tio, tá chegando. Isso aí, eu sou eu. Caralho, é uma merda que tá dando, tio? Olha a merda, pulzão. E aí, Tonhão, o senhor tem amigos lá na favela, como é? Tem, tem bastante amigos lá. Tem superior, tá aqui. Tonhão, o senhor tem porte? Agora mora todo bem também. O senhor tem porte? Tem, eu sei senhor. Não tem nada pendente, só a carteira, né? Ou habilitação pra pilotar, né? Exato. Tem alguma coisa no helicóptero? Não. Pode ir, pode ir, pode ir. Caralho, tô tudo de policial, doido. Você tá fazendo o que na favela, coronel? Obrigado, senhor. Foram comigo lá, pô. É a favela? É a que eu tinha que passar lá, entendeu? Levo lá, senão... Aí ela estava comigo. Ah, gente, feliz compras. Mas eu não tô vendo o problema de ir na favela. Você assinou alguma coisa lá, que você não pode ir lá? Não. Ah, tá, então tá bom, então. A senhora não tem pedido com o coronel? Não, a gente não tem nem carteira. Ué, a gente cuida de paciente independente. Ela nem sabia que eu tinha ou não carteira. O cara que vende documento falso não tem carteira de helicóptero. Eu nunca pensei que ia usar um helicóptero, velho. O que que é? Eu vou pegar o ex-deles. Não, mas aí o tiro que ele deu, aí é o problema deles ainda. Qual é o seu QRA? Qual o seu QRA, senhor? Eu não vou falar com você, tá? Ô, Tenente, calma aí, Tenente. Você não tá fardado, né? Não, não. Não interessa se eu tô fardado, não. Você não tá fardado, Tenente. Eu já me apresentei, todo mundo tem que me conhece. Sim, tranquilo, tranquilo. Agora é o seguinte. Eu tô perguntando o QRA dele, ele não quer me formar. Qual é o QRA, aluno? Aluno nasce imedro. Então você deixa eu conversar com o seu superior, como eu já solicitei antes. Então você vai falar o seguinte pra mim, tá? Respeito. Calma, Tenente. Agora é o seguinte. Ai, aluno, seu trouxa. Os três, tá pra delegacia lá, positiva. Tá, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Só pediu. Eu não sei o motivo, só pediu. Não, eu não me pedi, eu posso pedir pra ir pra canto que eu quiser. Eu quero saber por que que eu vou pra lá. Não sei, a civil não disse. Então você vai perguntar se não vai aqui ou não. Não, a gente não sabe. A gente tá aqui em outro local. Não, não, só deve estar querendo conversar, só. Só querendo conversar, calma aí. É que o delegado da polícia civil que falou, entendeu? Tá, mas eu quero saber o que é. Eu posso trancar? Eu posso trancar aqui? Eu levo o helio do senhor, pra não ser roubado aí. Tranquilo, deixa lá na civil. Eu não sei se o senhor sabe pilotar o meu helio, eu queria trancar. E eu respondi aí. O cabo pediu pra descer, aí não desceu. Ah, no primeiro aviso, mas deu um tiro de aviso, aí desceu aí e pronto. Foi isso. Tá, mas qualquer helicóptero vocês não metem. Não, eu, peraí, o coronel e o tenente coronel, o que acontece é o seguinte, no rádio, o delegado geral lá da polícia civil pediu pra fazer a solicitação pra vocês três comparecer na DP. Isso é sem algema, sem nada, é só pra uma conversa. Responder alguma coisa lá pra eles que eu não tenho conhecimento, entendeu? É polícia judiciária. Não é porque a gente tava no helicóptero, né, porque está na favela, não é porque ele quer. É, ele falou que é pra segurar os três e botar na viatura e levar lá pra eles. Ó, irmão, e daí que o L tá na favela, irmão? E aí? Não pode não, o L na favela, não? Ah, tô lá no seu... Porra, te fulgando, quer prender, prende com alguma coisa, é agora, caralho. Se aquieta aí, pelo amor de Deus. Eu tava na favela, não sei o que você fala. É o que eu tô falando. Pode cabelo ver. O que é que é? Já falei uma vez, já falei duas, acabou, você sou eu, eu tô com uma televisão. O cara vai me prender. Eu vou acabar levando o ueto do senhor lá pro pátio lá, depois você pega lá, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Você tá sem CNH, tá lá, é rabo. Desculpa pelo soldado ali, é que ele é meio afobado. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. O cara não vai me prender, velho, pro desacato, eu mandei ele tomar naquele lugar. Vai na viatura ali também. Qual a viatura? Essa aqui, ó. Espera aí, a espinha aqui, velho. Você vai levar? Meu amigo do céu, velho. Olha a merda que tá dando isso aqui, doidão. Eu não sei ainda o que vai dar, velho. Tá, esses caras vão olhar pra frente. Olha pra frente. Você vai junto, Beni? Pode ir, pode ir. Você viu, sei lá. O que que deu aí? Gostei de sair fora, rapaz? Porra, eu falei o mais rápido que eu podia, mano. Suponho que ele precisa, né? Antes da polícia entrar, se ele não pegou... Qual que é o seu nome aí, uai? Que que é? Qual que é o seu nome aí? O cara pegou meu documento aí, eu só... Mas eu tô perguntando, você pode responder, por gentileza? Não tô, não tô... Não tenho gentileza, não. Eu não tratei o senhor mal em nenhum momento, tá? Não tô, mas eu também. Eu não sei por que eu tô sendo levado, então tá tranquilo. Então, é o que eu expliquei aí, uai. Ah, explicou, mas não explicou, entendeu? Tá, vamos lá. Com informações extras da polícia... Só devolve meu ouro, português. Só devolve meu ouro, irmão. E foi avistado o nosso helicóptero saindo da favela, certo? É. Entendeu aí, uai? Entendi, entendi. É isso, uai. Nós não sabemos o porquê. Entendeu, uai? Eu só não sei por que vocês me mandaram descer um helicóptero. Tem vários helicópteros que mandaram descer o nosso. Isso aí que é o problema, entendeu? E o senhor não tem, não tem habilitação de... E você descobriu isso no céu, né? Não, tô perguntando agora aqui pro senhor. Ó, cidadão, eu não tô faltando respeito em nenhum momento com você, uai. Só sei que tinha muito helicóptero no céu, só desceu o meu. E tinha, exatamente, e tinha. E foram abordados mais do que. Não, ele... Aí, uai. Aí, provavelmente. Olha a demora pra eles falarem. Tinha coisa errada com ele? Não tinha nada, irmão. Quando esse cara sair do carro... Os caras tá metendo louco, cara. Tem que falar, eles não tiraram o meu rádio, tá ligado? Quando esse cara sair do carro e o metrô civil... Pô, irmão, não vai trocar ideia, certo? Tá aí. A gente tem suspeita de quem é. O negócio lá tem muita polícia lá. A gente tem suspeita de quem é, entendeu? Nesse rádio que tá só eu... Nesse rádio que tá só eu e o... Não dá, mano. Eu falei três vezes, viu? Tá ligado, tio? Vamos guardar fuzil. Bora, bora, bora. Tá surdo! Tá. E vai perder aí o estudante? É... Diga. Porra, vai contar a história de novo, mano. Quando esse L saiu, nós não tava. Nós tava perto do aeroporto, que tem um aquário... De roubo no aeroporto. De um carro roubado no aeroporto. O carro, moto, alguma coisa assim. A gente foi... Quando... Nós já tava chegando perto do aeroporto, tá vendo, véi? O L já tinha saído, aí passaram no rádio. Que esse L estava aí no sentido norte. O Águia foi a QTI, tá? O mesmo aí. Entrou no rádio 11, comunicou pro mesmo DC. Deu um tiro de aviso. E aquele ali era o Volatus Azul. É isso. Acho que ele não tava no rádio 11. Era o Volatus Azul lá. Eles não escutaram muito bem, eu acho, não sei. Todo helicóptero tá no céu, vocês mandam a DC dando tiro. Boa. É, é isso. É isso aí. O de cabelo verde aí. Tá sem o documento... O documento, perdão, sim. O CNH da do L aí. Ele que tava no piloto? Sim, sim. É, ele que tava no piloto. Bem calado aí. Falou, falou e não falou nada. Boa, boa. Vocês três estavam dando helicóptero? Sim, eu tava levando elas pra olhar ali o lago ali, mas não deu muito certo não. Certo, só um minuto. Dá licença. Caralho, aquele cara deve ter problema no olho, só pode. Volatus Azul. Volatus Azul, meu Deus do céu. Pá, é isso aí. Vou pedir que essa hora as duas me acompanhem aqui pra gente ler. Quem que é o L aí? Primeiramente. Sim, eu. Bora lá. Bora lá, bora lá. Conversei contigo. Viva, amigo do céu. É os caras que eu passo a informação, cê diga. Olha onde que eu tô indo, irmão. Que porra de lugar é esse, tiozão? Aí tá metendo louco. É aqui que os caras metem porrada no outro? Ih, caralho. Tá metendo louco esse cara, mano. Tá aqui? Uhum, 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 uhum. Fala aí. Olha o que é o Bell aí. Brioza o quê? Tomou tiro da polícia a tua, né? É, é isso que eu quero entender, pô. Eu tava com L, só que eu esqueci de estar no rádio, entendeu? Ah, entendi. Aí eles deram o tiro, aí eu entrei no rádio. E essa NH, cadê? Não tem. Essa aí quebrou. Então esse L é seu. É. E esse L tava onde, tiozão? Ontem. Ontem? É. Lugar nenhum. Lugar nenhum. Lugar nenhum esse L aí, não. Entendi. O que você acha, polícia, aquele L lá que bate pra característica e meteu bala em nós ontem? O que você acha? Rapaz, se for nesse estilo aí, se for nesse estilo aí, você vai aprender muito o L aí, pô. Pequenininho assim. Tem muitos aí, pô. Na mesma cor, não tá na rádio. Igual o cara também não tá na rádio. Ué, mas esquece, né, pô, aquele rádio. Entendi. E aí, está indo pra onde? No lago ali. Ficar em cima daquele lago ali. Aquele lago que tem pé da... Daquela pista de voo ali. Mostrar ali pras duas e aí chegou, não deu nem pra mostrar nada. O cara já chegou em cima. Como é que tem no lago ali? Não mostrar o lago pras manhã, é só? Exatamente. Um voo romãe? Cada um tenta uma coisa, entendeu? Entendi. Dá pra impressionar com o L, não dá não? Um voo romãe tipo, deu azar aí, deu. Ah, deu um pouquinho, deu um pouquinho. Tem piloto a L tem que ter o brevê, né? É, mas aí ele abaixou o L errado também, né? A toa, mas tá tranquilo. Ué, conta a sua versão aí, que eu escutei versão de polícia. Não, ele falou que tava atrás de um volátil azul. O meu, um helicóptero nem é volátil, é preto. Ah, mas essa aqui é Rio, já tinha aqui a Rio instaurado desse helicóptero aí preto aí, desde onde? Mas tem muito helicóptero preto, pô. Tenho, polícia. Mas já conhece? É, acho que conhece, entendeu? Mas a cidade é grande, pô. Você acha que só um, só tem um helicóptero aqui? Ah, eu tenho o meu, agora eu tenho o seu, o meu também é preto, pô. Mas e os que não estão registrados? Vários, né? Então, aí que tá. Tá querendo me enrolar, irmão? Você acha que eu nasci ontem, caralho? Quer fazer alguma pergunta peraí, polícia? Enquanto não. É, o que me entregou é isso aí. É, mera coincidência do mesmo L, assim, mesma cor, né? Mas ele falou que tem vários, não disparou em mim. O L igual o meu, deu tiro em vocês. Exatamente, lá no cassino. No cassino? Lá no cassino. Ah, aí eu ouço, hein? Lá no cassino. É difícil isso aí, hein? Ó, vou falar a rota que ele fez, tá? No cassino, ele ia pousar no aeroporto, ele não pousou no aeroporto, Ele pousou ali no aeroporto, no lado da delegacia. Entendi. Ele desembarcou, o polícia apontado com o fuzil nele. Ele embarcou de novo, subiu. Pedro. Meteu o pé e depois voltei. Pedro desgramado. É, isso aí eu já não sei. Foi pro mar. Vai ter caído. Foi pra fronteira lá aqui. Do outro estado. Entendi. É, mas não foi isso aí, não, hein? Você quer saber por que não foi isso aí? Porque eu peguei esse L hoje, pô. É, tipo, louco, pô. Aqueles são novos, mas... Por isso que você viu que tá lá novinho, sem arranhada, nem nada. Agora tem um tiro, hein? Tá cheio de bala. Não, não, não acertou o tiro no L, não. Tem uma bala lá. Caralho, aí o cara meteu louco, pô. Tiro de aviso pra dar tiro no L? Tá lá. A bala tá do lado do passageiro. Nossa, o cara é meio emocionado, mas tá tranquilo. Beleza, você vai tá tomando a multa aí, o L vai ficar aqui. E pra pegar esse L de volta? CNH aí. Só CNH? Chegar aqui? É. Tranquilo. Tem que tirar isso aí. Beleza? Tranquilo. Mandar alguém te multar aí, você tá liberado. De boa. Que apê mesmo. Arrancar nada meu não, tio. Caralho, doidão. Que salinha desgramada é essa, véi? É, doido? Pode subir aqui. Ah tá, pensei que era pra ficar aqui, pô. Não, vai pra ir pra quê? Rapaz, salinha aqui é ou assim? Salinha aí é boa. Ninguém escuta aí. Ninguém escuta nada aqui embaixo? Cap'ê. Aqui embaixo ninguém escuta nada? Não, aqui não. Hum, entendi. Monta ele aqui, o L vai ficar daqui. Pô, quer falar uma parada com ele, mano. O bicho é burro também. Porra, sabe que é eu, cara? Que passa as info. Não pergunta nada, tio. Cadê os oficiais? Cadê as outras duas lá? Aqui. Tá tranquilo aí? Quem vai mutar aqui? Aham, eu tô esperando aqui, né? Muta. Tá, só vou ter que ir depois em buscar meu L. Mas tá de boa. Vamos mutar o L? Aqui, aqui. Deixa eu mutar lá. Sem... Tá sem CLH tá no... Pô, é você ou L? Vai ter duas mutas não, né? Ah, isso aqui. Muta aí... Pô, aí ele falou que ia lá mutar o cara lá, hein, ó. Eu vou falar uma coisa pra você. Você passa a respeitar aí, por favor. Viu que aquela hora ali que o... O meu superior tava me dando um esporro ali, que eu sei que eu estava errado, certo? Você ficou tirando piadinha. Eu quero mais respeito aí, não? Pai, mas você tem que ter U também, né? Você dá uma porrada na cara do cara na nossa frente, vai fazer o quê? Ah, foi eu que dei. Ah, foi eu que dei a porrada? Você viu, Fernando, uma porrada? Foi eu que dei a porrada? Você viu? Não, eu quero que você... Você viu? Foi eu que dei a porrada? Deixa eu mutar aqui daí. Ah, mano cego, porra. Deixa eu pegar teu documento. Aí. Muta ele aí, se o helicóptero não vai ser detido, tá? Vai mutar. Você vai tomar a multa, ele é detido. Entendi, entendi. O helicóptero fez crime? Alguém pega o documento dele aqui que tá... Pô, Zé. Pega ele, pega ele. Pega ele, pede o documento dele. Esquisei. Aquela minhoca lá, metendo no louco pra sair de mim. Tem que... Ah, multa Spineers por enquanto zero. Pô, podia continuar zero, mas tá tranquilo. 4-4. Caralho, vou tomar uma multa do caceta, mano. Ah, mas a gente tem pouco dinheiro pra pagar, né? Tá tranquilo. Olha, eu vou ver aí, dar um jeito de dar uma bala naquele cara dele. O que tá metendo é o louco, irmãozão. Porra, tá com miopia aí, caralho. Porra, bota a parada lá no dentro do olho, mano. Olha isso. Vai, tio. Certinho? Certinho. Pode devolver o documento dele. Olha quem você documenta aqui, ó. Opa! O que é isso? Vou botar no tênis aí. É, aquela... Minhoca ali, mas metendo o louco de olho verde. Aonde? O cara ali, pô. Não foi ele que deu um soco num cara? Quem? Aonde? Aquele cara, aquele aluno ali. Sei. Ué, não sabe. Só metendo o louco, tá tranquilo. Porra. Se eu te dizer, eu morro, rapaz. Ué, ué, ué. Tá com medo do seu amigo, pô? Fui eu, pô. Não tô até medo não, pô. Cadê a outra? Sei não, acho que... Até o podcast. Já tô esperando. O meu tô... Tô liberado. Chama o carro. Tá, chama o carro aqui pra nós. Uhum. Tá bom. É, tô esperando a outra ali. Uma viagem ao lago virou um pesadelo. Eu não quero mais vir em live, né. Fala. Fala. Espera aí, rapidinho. Tô, já chegou um cara aqui pra dar carona já, pô. Quem? O cara aqui. Como é que é o nome do cara aí? Como é que é o nome do cara aí? É o comandante aqui do hospital. É o comandante do hospital aqui. Tem que dar carona aqui. Quem que é comandante do hospital? Ah, irmão. Quem é o cara? Qual o nome aí, pô? Qual que é o nome do comandante aí? É foda, né, mano? Cordeiro. Tá, suave. Cordeiro, cordeiro. Vamos encontrar lá no cassino lá, é nóis. Não, não, não. Não? Não, tá bom. Vamos pra casa. Tá. Eu vou lá na casa lá. Ah, pra casa? É. Coloca aí a... Pode ir. Vou seguir aquele carro ali. Fica. Ele vai seguir nós. Pode ir pra casa aí. Ah. Se a gente tivesse pintado o helicóptero daquela cor ali, nem a cor de quase um... Meu Deus do céu, cara. Ah, é emocionado aqueles caras, pô. Devais. Ih, caralho. Será que... Vocês perderam ali. Não, vem. Para, freio um pouquinho. Eu vi um monte de sirene, mano. Tá achando que eles abordaram o Russo lá, tio. Tranquilo, hein? Ele achou que eu era traficante. Apontaram os caras. Oxi. Eu falei que ia chamar o cara pra me levar, pô. É, eu sei. Eu sei. Mas não. Pode ir embora. Possivelmente eu sou um trafica aí, né, delegado? Não, porque elas chamaram um também, entendeu? Vou te falar, delegado. Depois eu vou vir aí, certo? Primeiro eu vou ver essa situação das empresas. Depois eu vou ver uma outra situação aí mais importante que isso, tá? Beleza? Quem conversou com a minha irmã aí? Você consegue dar essa informação? Fui eu. Quem conversou? Qual que é o número seu? Porque você não vai dar nome? Qual que é o número? Não, número não. Não fala o meu nome mesmo. Carioca. Pode me chamar em qualquer coisa aí. Carioca? Mas esse é o nome, Carioca mesmo? É, pô. Meu nome. Suave, Carioca. Beleza. Pode falar comigo. É meu sobrenome aí, tá? Se quiser falar comigo alguma coisa aí, tô disponível. Eu vou querer conversar com o senhor mesmo, galera. Beleza, pô. Tô aí pra isso, pô. Provavelmente 20 horas, igual você segurou a minha irmã aí. Eu sei. Você sabe quanto tempo a sua irmã ficou aqui? Ah, provavelmente 20 horas. Não, o senhor tá falando aqui. Não, não. Bora, vambora, vambora. Já fez a abordagem aí, pô? Como é que você sabe? Já. Vambora, pô. Vambora. Eu sei, eu sei muito. Tá falando pra caralho já, daqui a pouco vai ser preso, pô. Tá metendo no louco, caralho. Tá querendo ser preso, essa pô? Vambora, irmão. Vambora, irmão. Vambora. Só pra sair na DP e falar comigo. Vambora, depois só tomar uma cerveja, pô. Vambora. Cerveja, irmão. É, cerveja. Você não tem nada pra dar pra fazer com o cara, pô. Você viu o jeito que ele veio pra cima de mim? Você chegou a ver ali? Você chegou a ver. Mas aí você quer meter o louco na frente de um monte de polícia, caralho. Pelo amor de Deus, eu não devo nada pra esses caras, não. Tá, mas você vai estar ameaçando o cara na frente da polícia, caralho. Isso é doido. Se ele sumir, vai em cima de tudo. Eu vou encolher o meu rabinho, entrar as pernas e vou recuar pra ele. Cara, mas se ele sumir, a culpa é sua. Acabou. Eles vão atrás de tudo. Tá ligado que isso vai acontecer, né, mano? Caraquinha de merda, mano. E eu, que vendo CNH e no team de piloto? Tomar no cego, pô. Ah, que merda, hein, mano. Porra, eu lá saber que um dia eu lá pepino o helicóptero, caralho. Que o cara ia abordar, irmão. Não, e olha aí, a história é que você não sabe. Ele foi pra abordar um volátil azul e abordou nós. Só isso. Cara, esse cagoeta vai cair, velho. Que merda, velho. Cadê o carro? Tá vendo lá atrás, lá. Mano, eu tive problema demais aqui embaixo. Você não tem ideia, velho. Tive problema demais aqui embaixo. Os caras estão revoltados, mano. Como os policiais sabiam dele. Tá. Os caras estão revoltados. Não, mas aí que tá, aí que tá, aí que tá. Eles soltaram lá, né, embaixo, lá na civil. Os policiais militar. Que eles foram no aeroporto porque teve um roubo lá, mano. Um roubo de um carro lá. Cara, pelo amor de Deus, velho. É, tá ligado? Tá entendendo, né? Pelo amor de Deus, velho. Teve um roubo de um carro e eles foram lá verificar, mano. Olha as ideias. Sério, mesmo. Pra cima de nós, velho. No mesmo exato momento. No mesmo exato. Cara, pelo amor de Deus. Aí eles abordaram nós porque nós saímos daqui da favela de helicópteros, velho. Procurando, falando que tem cagueta, velho. Vou mandar o Silvio lá também. Então, a parada é o seguinte. Eles me levaram pro canto lá. Levou um de cada um pra cada canto, né? E o cara me perguntou. Da onde que eu tinha... Quando que eu tinha aquele helicóptero ali, mano? Falei, não, pô. Esse helicóptero aí eu ganhei hoje. Porque ganhei não, eu comprei hoje, né? Você e mais um frente seu. Meu Deus, ele já tá falando já, velho. É, mano. Limpo. Enquanto lá no Vanilla. Vai ter reunião dos caras aí que só tem um cagueta aí. Limpo, hein, mano. Limpo. Essa vez não foi eu não, tio. Então, não tá nem pra mim não. Vai limpo lá pro Vanilla lá, hein, nós. Vai dar merda aí de alguém. Então, aí eu falei. Não, esse L aí eu comprei hoje, tá ligado? Ele falou. Não, com L igual esse aí. Saiu do cassino. Deu fuga em nós. E o cara saiu armado lá de dentro daquele helicóptero. Foi lá pro aeroporto e deu fuga de carro depois ainda. Mano. Cara, cê sabe quem foi, né? Só esse, mano. Foi o Paiim, caralho. Foi o Paiim. Ah, não, mano. Mas nem falou nada não, puta. Me falaram hoje isso aí, os moleques. Me falaram hoje que o Paiim teve que dar fuga da civil. Isso, velho. Segundo o L que eu vou ter que vender, mano. Ah, esse L aí ainda tá no meu nome lá. Agora que eu vou ter que tirar aí daquela porra. Não, não. Se não transferem pra mim de novo e me viro. O crime inteiro vai reunir lá. Eu tinha que adiantar essa porra dos documentos. Ah, adianta então. Eu te ligo. Pode adiantar, adianta lá. Tá todo mundo precisando, viu? Então, por isso, caralho. Um de L, eu vou querer um de L. Então, meu, também tem que adiantar o meu. É isso. Tá de boa, deixa eu lá ver essa parada aí, então. De boa. Bom, a parada é o seguinte, mano. A coisa tá ficando estranha. O que que eu tô fazendo aqui, tio? Tô indo, tô aqui. Na madrugada, tiozão. Na madrugada. Mas só que tu tá vendo que o sol tá raiando. Então, o que que eu vou fazer, irmão? Eu vou pegar minhas coisas aqui do cassino. Vou meter o pé, tio. Vou meter o pé. Eu já aluguei já um... Um negocinho aí que a gente já vai ver, tá ligado? A gente vai meter o pé, mano. Mas antes... Antes é o seguinte, irmãozão. Tem ficha pra um caralho aqui, tiozão. Eu vou pegar essas fichas e vou trocar tudo por grana, tá ligado, tio? Nenhum prejuízo eu quero ter, tio. Ó, vem aqui e venda as 8 mil. Confirmado, ó. 40 mil reais. Vem com a minha mão. Vai direto pro banco. Então, eu vou fazer isso aqui várias vezes, mano. Vou fazer isso aqui várias vezes. E eu já volto com vocês, a moral, tio. Vou ver quanto que vai dar dinheiro isso aqui, velho. Bom, a parada é o seguinte, mano. É muito arriscado porque tem muita ficha, cara, ligado? E eu não peguei muito, não. Mas, olha só. A gente tava com 4 milhões. Agora a gente foi pra 6 milhões. Dá pra sobreviver com 6 milhões, velho. Vambora daqui. Vambora aqui. Tá estranho, tá estranho. Tô achando que a civil vai entrar daqui a pouco nesse lugar aqui, tio. Já tá rodeando igual aquele dia, tá ligado, tio? A casa vai cair, irmão. Se eu ficar por aqui, velho. Eu vou meter o pezão, tiozão, daqui. Deixa tudo pra lá, tranquilinho. Daqui a uns anos eu volto pra essa cidade aqui, tá ligado, tio? Daqui a uns anos eu volto pra cá, irmão. Vambora, vambora daqui. Meu cadetezinho vai ter que ficar. Que não vai dar tempo de vendê-lo. Vambora, vambora, mano. Ah, por que que você decidiu, irmão? O motivo de metas maiores. Mas a gente vai embora, vai embora. O motivo de metas maiores a gente vai. Mas vai voltar, calma. Um dia a gente volta. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vou deixar bem aqui, meu carrinho, tranquilinho. Aí, ó. Cadê, cadê, cadê? Tranquilinho. E ali foi aquilo ali que eu achei, mano. É o mais baratinho, que é só pra gente fugir, tá ligado? Não vou gastar muito dinheiro não, velho. Tomara que isso aqui funcione, porque eu não faço ideia. Eu tenho a carteira, tá ligado? Por favor. Ué, ué, ué. Entrei de... Eu quero entrar de P1, caralho. Sai daí, burro. Aê, aê. Vambora. Vambora. Eu não faço ideia como é que eu uso isso aqui, irmão. Mas vamos aqui pra pistinha aqui, ó. Vamos vazar desse lugar aqui, tranquilinho. Tranquilinho. Vamos achar um local maneiro pra ficar. Aí, por aqui. Vambora. Aqui dá pra subir já, aqui nessa reta. Vambora, vambora, hein. Pega o velô, pega o velô, pega o velô, pega o velô. Vai, vai, vai. Vai, vai. E aí, doidão. Agora vamos virar pra cá, pra direita. Vamos seguir o sol, mano. E vamos ver onde que isso aqui vai dar, velho. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado da série. Deixa o like, compartilha. A próxima temporada eu vou avisar até o final dessa semana, quando que vai começar, tá ligado? Não vou avisar ainda, mas final de semana, sexta-feira eu já aviso pra vocês. Então essa semana não vai ter, não vai ter da série, mas vai ter live. Vai ter live de policial que a gente vai fazer. Dando patrulha, fazer alguma coisa. A gente vai fazer de tarde. Tarde e noitezinha, todos os dias, pra compensar aí. De boa que não vai ter vídeo. Até começar a nova série. Então, valeu, falou pra quem gostou da série aí. Então, valeu, falou. E fui, mano. E foi, mano, falou pra quem gostou da série. E foi, mano, falou pra quem gostou da série.